Cheguei agora ao HyperCharger da Fortum Charging Drive e aqui é possível carregar a 150kW. O que eu vou fazer neste vídeo é mostrar como é que consigo carregar aqui, mas só para dizer que tenho a bateria mais ou menos cheia, a 60 e tal porcento, 67 ou 68, portanto não vai carregar muito rápido. Mas pronto, comprei agora ao utilizador, fiz o retrofit esta semana, portanto vou só meter-lo aqui. Também se pode pôr primeiro no cabo, vou ver o fio primeiro por ali. Agora está aqui o cabo CCS, está ligado, está bloqueado. Agora pego o meu RFID da Fortum, o preço é 35kW por minuto, portanto vou só pôr isto em inglês. Portanto se estiver quase cheio mais vale ir para um Kaki e ir para um destes aqui que é o mais barato. Pronto, agora é só escolher o CCS e o princípio vai começar a carregar. Está com 67% de bateria, portanto a velocidade não vai ser muito alta. Devia testar isto com menos a bateria, mas não deu. Pronto, já está a carregar. 70kW, 65kW. Ok, pronto, era só para testar ou parar o carregamento. E vou desligar isto. Do que eu percebi a maneira para desligar isto é puxar... Ainda não acabou. Ela diz para desligar, mas eu não consigo, vou ter que usar a chave para desbloquear se calhar. Ah, já está. Pronto, é puxar. E depois o adaptador vem atrás. Portanto eu tenho que tirar-lo com... Está lá. E agora vou ter isto de volta. Pronto. E foi isto o teste de CCS num hypercharger num modelo com CCS retrofit. É... Outro...